Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Ó, Vini. Vini que é um excelente solo bombe, né? Só não estava ali 100% aquecido. Bombe B é do time da Shark, C4 plantada. É duro, velho. O pessoal devia estar assistindo uma abertura de Olimpíada. Pô, esse jogo de 6 da tarde. Toma! Fala que não tinha gente aquecida. Que isso, Felpera? Que loucura! 1x2 na oizão, para cima do problema. Não está com a de melancia, mas está pegando. Já levou um, já levou dois. Que? Olho no Vini. Atrás dele está vindo o RDNzão. Que acho que sabiam de tu, Vini. Arruba de scout ainda, mano. É o Trai aí, ó. Vai dar, velho. É aquilo, ele vai ter um tiro. Acertou. Nossa, ele vai ser muito... Nossa, Trai, você... Pra quê? É? Meu Deus! É o lance, é o CS nacional. Felpera no clutch. Mesma situação do round passado. Um ali, né, pra... Nossa, já tá show. Ô, Gafolo, você jogou muito esse round. Eu não botei na sua tela, mas você jogou muito, Gafolo. Um BB, é do time da Sharks. O Vini tava do mercado, ó. Foi inteligente. Nossa, dois fragmentos, velho. Três. Saudades que eu tava, velho. É diferente, né? Um pouco. Mano, eu peguei a final do outro, qualifier, tá ligado? Red contra fluxo. Foi um jogaço, mano. Mas eu acabei de ir um pouco pra esse lado também. Qual postura? Você tem que usar posturas diferentes nesses dois eventos? Não, eu acho que é o mesmo tipo de jogo, velho. É o jogo do... Do matar ou morrer, né? Não é? Pra falar a verdade, eu acho que dá até pra julgar que esse jogo aqui é mais matar ou morrer ainda, né? Porque o playing de Colônia, você tem Lauer, né? Aqui não tem. Gal, parece um ovo com moicano. Descente. 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 Trocação. Você tá ligado, esse buné? Vocês estão ligados? Tô, tô, tô. Vocês estão ligados, não é? Esse buné, ele acaba com o Visu, velho. Depois que ele sobe, ele fica, Gal. É, então. É. Aí eu falei, vai sem buné, velho. Tá ligado? As sociedades antigas que é meio que você renovar suas energias, essa parada do cabelo, tá ligado? Pô, mano. É, fi... Essa raspadinha, a qualquer momento, você pode raspar e nunca mais ver, tá ligado? Sempre tem nada a ver, mano. Mano, essa raspadinha, ela é osso, velho. Oh, olha o Pepe. Olha o Pepe. Daqui a pouco nós resolve lá, Pepe. Daqui a pouco nós resolve. Pepe. É esse dele. Pepe. Ah! Ih! Sete a dois imperial, hein, Bra... Opa. Trai. É na dele. Trai. 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 Mais uma repicadinha. Ó. Nossa. Ué, quem vai... Quem vai pegar? Trai. A sequência aqui. Ô, velho. Eu venho amanhã, ó. Acho que amanhã, afinal, é esse final de semana. Hoje, opa, olha o Felpeira. A trocação pelo meio. Essa briga pelo meio é muito agradável pro time da imperial, velho. Muito agradável, velho. Esse... Esse time da imperial, eu vou falar, velho. Ficou difícil pro Meroyke trocar tiro com esses caras na miragem, nesse meio. Fica difícil pra time do mundo todo, velho. Não era assim. O mouse não tá mais indo tão. Tá zoado. Alguma coisa me dor, velho. CS2, né? Eita. Nossa. Vazou. Ele adora esse lugar. Decente. Adora esse lugar. Tudo na mão dele, Trai. 1x4. Olha que a W bonita. Grafite, né? Grafite, né? Grafite com Titan Olo 2014. Crown. Olha, que beleza. Ó, toma. Sai daí. Já cutucou o primeiro, mas era com pouca vida. Tá esperando a movimentação do segundo. O tempo vai passando. O Trai, ele tem kit. Trai. E aí, foi tradado. Bom Ralf, da Imperial. Bom Ralf, do Trai. Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. Em graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. M-Hilk, para mim, né? É o campeonato com o time brasileiro, o campeonato mais importante do segundo semestre, tirando o Major, velho. Olha o Pepe. Que isso, Pepe? O Pepe está nervoso, Pepe. F, Pepe. Que isso, Pepe? Caralho, velho. Os dois do CS não sorriram para ele, velho. Caramba, mano. Ô, estou errado. Tem algum campeonato tão importante quanto esse M-Hil? Porra, está estacadaça a M-Hil, velho. Está bem top. Mas Colônia, né, Gal? O Colônia é o campeonato mais importante que a M-Hil. O RD Nisão está em apuros. Já está explotado. Está morto. Chegando aí o Koala. 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 Foram com a C4 lá dar uma olhadinha. E a Koala e Pepe, legal. Fico dublando as coisas, tá ligado? Eu fico dublando. Tem um... Um... O que. Meu... Ah, tem um... Tem um... E a pipso dá para... Ah, ele pediu, hein? Essa máscara foi feita por alguém desse chat. Treta do bloco de vídeo. Pepe. Ô, koala. A trocação tá em qualquer lugar. Até na casa imperial, mano. Pois é, pois é. Olha aí, 11 e 7. Gafolo. Belpera devolveu. Começa a execução. Tá ligeiro, Doc. Fechou a... Ué, Doc. Ele achou que era só um, né? Entendi. É, ele achou que era só um entrando pela ligação. A gente sabe que tem mais, né? Mas ainda assim, meio... A olhadinha antes de lutear, talvez, né? Cara, um frego do round decente aqui, eu acho. Koala e RDNzão contra a decente Vini. Tá fechadão, decente, ó. Ué. Meu Deus, o... Que bonito! Decente! Se ele clicou na bomba, ele tá freio. Decente! Veio pra resolver o jogo. Koala saiu do mercado. Tudo na mão do Koala. Vai ser atropelado, Koala. Vai ser atropelado. Já rolou a pichada. Veio pra cima também, o noizão. Ué, mano. Tá 5x3. Match point. Pra fechar, vai morrendo um. Morre 2. Morre 3. Tudo na mão de Pepe. Cortado. 13x8. Imperial e fluxo. Na grande final, Tigrão. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri